Você estudou várias vezes, vários gestores, vários, enfim, livros e tal. O que você gosta de ler? Você lê essencialmente sobre mercados? Ou você lê ficção também, romance? Eu leio menos ficção do que eu gostaria, porque me falta tempo. Quando você lê ficção, o que ela te traz? Eu tenho uma deficiência, inclusive, diagnosticado dessa forma, então é uma doença mesmo, psíquica, de um certo pensamento obsessivo. Então, o mercado financeiro ocupa a minha cabeça, que hora você sai do trabalho? Eu acho mais barato, porque eu estou sempre no trabalho, de algum modo. Como assim, sair? Onde é que está a porta disso aqui? Então, é uma certa prisão psíquica nesse tema. Então, a ficção, eu me vejo um pouco, o termo é ruim, mas o termo que está vindo na minha cabeça, é da alienação perante a essa situação obsessiva. Ela consegue me tirar de um estado mental, de muita atividade barulhenta. Você leva para uma leveza. Uma leveza, me dá uma certa calma. E você leva para uma leveza.